A hora que você quiser macarrão você começa Cadê o beat? Eu não tô escutando beat Esse cara tá achando que manda manobra de suíte Você até acha que faz bem, mas não é E faz igual fazer neném A vida é coisa muito séria Se você tomar água dessa força Aí vão falar assim, miséria? É tipo os caras que tão ali na favela Tomando água da torneira é coisa séria Ah, eu tô junto com os camaradas E se você não escutar eu vou ter que gritar na sua parada Você vai viajar nessa ideia Porque o gata aqui é uma coisa que você me quer A hora que você quiser, meu irmão Vai ficar sozinho igual a Harley Veio com a peita do Bob Marley Porque você não tem nada de freestyle E não tem nada, só vai ter que aguentar Se demorou me atar com a resposta que eu vou te dar Então firmeza, olha só Eu vou acabar com esse moleque Porque você sabe que, ó Presta atenção na fita Moleque acredita Eu volto batendo, não sei sempre em cima da batida E a parte vai decifrar Porque se a minha mente é um dia fraco Mas você não vai alcançar Então é bem assim Que assim eu faço e solta Pra me alcançar Você tem que dar umas dez voltas Fala só pra vocês Quenta minha calça na corrida de race Aê, fechou Aê, cober com o Macarro Olha, cober com o Macarro Cê é mediante Cê é mediante Cê é mediante Cê é mediante Segundo round agora, hein Gabriel termina Gabriel começa a trinta segundos Violão Violão, pitibox e gaita Volta de beck, Macarro Pode vir com a manobra se quiser seu cabaço Eu duvido que você manda, não sabe nem amar a cadarça E quem é esse idiota e quer falar pra mim que vai trazer toda essa proposta Mas acho que não, você não tem aparicência Eu vou mostrando pra você um freestyle que tem coerência Se eu te ataco, tomando conteúdo Não tem problema de desperdício porque esse é meu estudo E é fácil pra você fazer Porque você sabe que é o verdadeiro R.A.P Porque bate assim, você sabe que tá na caneta Mostrando pra você que eu tô assim no sistema Se eu abaixar o meu cadarço, eu vou te encontrar Nesse chão, eu fiz o estraçaço Pode acreditar que os cara tá falando que eu errei a palavra Mas é que a música nunca para E o ritmo também Tô aqui com os camarada Rimando, cantando Mas não tô assim Pra você que ainda é um neném Da vida é coisa séria Nunca viu eu mandar manobra de suíde Porque não tá na rua Onde eu vejo a miséria Aí, papelão é coisa séria Que eu te falei aquele dia Não passe na televisão De dia ou de noite Aí, só eu à tarde Eu vou dizer Como que tua forte A rima Demorou, demorou Da hora, mano O macarrão me molhou inteiro aqui Mas é boa Tá de boa E aí, pessoal Vocês estão curtindo que eu sei Mas agora é a hora de votar Relaxa aí, mano Vocês fazem isso na hora Deu o terceiro round? Porque todo mundo gritou igual Relaxa o boga Que o boga do seis tá acelerado e piscando Relaxa Barulho pra macarrão Barulho pra bagão Barulho pra macarrão Barulho pra bagão Barulho pra terceiro ra É assim que tem que fazer Tem que esperar A energia dos centros acabados Isso aí Porque aqui todo mundo é fumante Fuma um pato Eu não sei Eu não sei Eu sei que cachorro queso Eu não sei quem vai pagar O que é que tem que ter no terceiro round? SANGUE! O que? SANGUE! Calma que o artista aqui da Globo quer falar É o Jiririca? Não, não Deixa eu falar aqui Faz uma cota aí pra pagar um cachorro queso Pra quem ganhar essa batalha aqui agora Que vai ser no round Ah, toma do seu c**o Ele é porque ele quer a metade, tá ligado? Mas é moroso Então Vocês vão se entender no terceiro round Mas você mancava Não tem que sair sem cabeça Coloca eu de novo aí Obrigado Não se lembra, tudo prejudicado Coloca o Vini Roqueiro Coloca eu aí, ó Você vai começar Você já sabe Não, não, não É, tudo sai Mais sangrando que o bagulho tá Tinta ele, o nariz dele Oh Ah Essa aqui é a final E eu vim pra representar Com esse cara Com a prid etwa Se tá camuflada Achando que tá Desbaratinado na quebrada Aqui a rua sabe E cobra Você tá achando Que tá na quebrada É só fumar marola Não Assim é o rap É coisa séria E você Eu não vou ser dó Porque o rap é coisa séria Eu não vou deixar barato, porque é os caras que também tão gastando saliva e fumando sabaco Você entendeu? É minha rima, é ritmo, música, interessante pra você e eu Demorou, demorou Não gostou? Pega, rima e vaza Eu moro na quebrada, seu playboy tá no quintal da sua casa E quem fala de mim, olha a sua consciência Você nunca falou na quebrada, tenha paciência Então vai devagar, então pera lá Porque as coisas que você pensa, você nem alcançou pra chegar Então vai, pera lá na humildade Você sabe que eu vou sempre honrar no MC que é minha cidade Então, você sabe, olha só quem diria Quantas vezes você viu nunca, mandei pederagia Sempre fiz com honestidade, com capacidade Mostrando que você não tem verdade Ou se tem lealdade, pra peitar do poplar Eu sei que você disso aqui só faz pós-play Agora eu posso ir na moral Segura ele, segura ele Agradecer o Pink, agradecer o irmãozinho Agradecer o Dario, agradecer o Alexandre Demorou, demorou Demorou as pontas Não, mas pera aí Mas pera aí Mas agora vamos falar o bagulho louco, mano Louco mesmo É o bagulho, a gente vai ter que decidir agora Tem que votar agora, né? Tem que votar Porque daqui vai sair o campeão, pá Pô, tem que votar agora, mano Pesado vocês dois, hein, mano Macarrão, vagal, pesado mesmo, mano Alencastra aí, todo mundo está de paz Silêncio aí, pô Agora é barulho pro macarrão Barulho pro vagão Olha lá, olha lá De quem, de quem? Olha o troféu, olha o troféu Escreve o vagal ali Assina aqui, pô Assina lá, assina lá, assina lá, tá lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, ameaçando as palavras, bonita E o freestyle do campeão, freestyle? É verdade Freestyle do campeão Dígito E aí, pô, não acabou ainda Chega junto, chega junto Demorou Ah, o todos os MCs Todos os MCs Chega junto aí, mano Chega aí, Kostak Cadê o Rodrigues aí, mano? Pô, demorou, vou fazer Olha aqui, cruzado Deixa eu falar uma parada aí, mano Vou fazer um freestyle aqui Vou dar uma ideia E o Macarrão vai soltar o vídeo aqui Só pra ouvir uma ideia mesmo, demorou 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 Só duas horas Demorou